Quer aprender como proteger o seu pet? É isso mesmo, com Frontline. Vem com a Alcatéia que você vai aprender a usar o Frontline aí na sua casa. Roda a vinheta! Olá Lobos e Lobas, Lobites e Lobetes, Lobinhas e Lobinhas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Valesca e desde já quero pedir para vocês se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho para ficar ligadinhos nas notícias, babadas, variedades que trazemos aqui para vocês. E sejam todos bem-vindos no canal Valesca Louca, né? Hoje vão te ensinar, vão passar um vídeo, né? Lógico, vou te ensinar, eu e a Paloma, a proteger os seus pets, né? O seu gatinho, o seu cachorro, né? Com Frontline aí na sua casa, né? Às vezes não dá para levar lá no veterinário ou lá no seu pet shop, né? Onde que eles tomam banho, mas você pode também colocar na sua casa. Vai aí a dica aqui da Alcatéia para vocês, né? É rápido, é fácil e seus pets ficam livres de fugas e carrapatos, né? Ficam livres por três meses, né? Anote, né? Para você não perder a data da próxima, né? Para repetir novamente, de três em três meses você tem que aplicar a dosagem do Frontline. Quero aqui agradecer a loja que nos fornece, né? Online, é rápido a entrega deles aqui em São Paulo, não sei se tem em outro local, né? Nos entregou rapidinho o saco de ração que a gente compra com eles, de 15 quilos, a ração Golden, né? Que nossos cachorrinhos usam, né? Nosso, aliás, a Apis, que é a Marden, e o nosso Hachi, que é o Shih Tzu. Então eles comem essa ração Golden. Ela vai estar passando porta aí para vocês. E os dois tá cheio de Frontline. Chegou rapidinho, mas nem esperava que tava chegando, né? Essa é a loja Pets. Pets vai estar na descrição. Muito obrigada pelo carinho com nossos pets, né? Assista aí o vídeo, eu e a Paloma aplicando, né? O Frontline. O Hachi, gente, deu aquele show, aquele vibe na gente, né? Vai estar aí o vídeo para vocês. Vai estar na sequência depois já agradecendo o carinho, né? Se vocês gostaram, muito obrigada. Deixe seu comentário. Nos assiste, né? Deitinho no like. Se inscreva no nosso canal, se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Complete detalhe, a ideia que a Loba sempre traz novidades para vocês. Fiquem ligadinhos, pois voltamos a qualquer momento com mais notícias, celebridades, muitas informações, variedades. Um beijinho da Loba e um abraço bem gostoso para você e para todos os Lobos, Lobas, Lobetes e Lobetes, Lobinhas e Lobinhas. Fiquem todos com Deus nessa luta. Vamos crer que vai passar. Use máscara, máscara salva. Máscara corretamente, tá? Um beijo da Loba. Um beijo. E vai, vai. Olha, hoje nós vamos explicar para vocês como você coloca o Frontline nos seus pets. Esses pequenininhos aqui, esses peludinhos, nós colocamos o Frontline de 3 em 3 meses. Nós vamos aqui ensinar vocês. Eu e a Paloma estão aqui gravando para vocês. Olha, esse Frontline, né? É o top spot, né, Paloma? Isso. E é para 10, de 1 a 10 quilos, tá vendo? O nosso pet, ela tem 8 quilos e 4 centras. E o Hatch, ele tem, tá com 7, 8 centros, né? Então nós vamos colocar, explicar aqui para vocês. A Paloma já abriu um aqui. Uma pepita. E olha, e outro segredo. Vocês tem que colocar neles quando eles estão sujos, assim. Eles não estão tomados o banho. Depois que você aplicar, que você coloca, né, o... Que você colocou o Frontline, que você dá banho depois de 48 horas. Olha onde que ele tá escondido. Gente, só para mesmo colocar o Frontline nele, ó. Olha como ele é arisco nela, ela ficou tranquila. Então, ó, mamãe, eu tenho que dar um pedaço de bala para ele. Vamos ver se ele vai vir, gente. Eles adoram bala. Vamos colocar, ó. Ele é meio arisco, né? Olha como ele é bravinho. Vem aqui, mamãe, vem. Vem, mamãe, vamos colocar revetinho. Tá vendo, gente? Não vai, mano. Então, eu tenho que disfarçar aqui para ele vir. Vem aqui, ó, mamãe, vem. Vamos colocar, ó. Ó o dente dele. Para colocar, né? Eu vou ter que disfarçar para poder colocar o remédio nele. Porque ele não vai deixar. É a malha. A malha deixa, ó. Vem. Vem. Vem, mamãe. Vamos colocar o remédio, vem. Vem. Ó, mamãe, não vai dar. Uma balinha. Vem. Vem aqui, mamãe, vem. Gente, vocês estão vendo o trabalho aqui, tá? Cuidado desses pets. Eles ficam, ó. Vem, vem, mamãe, vem. Vem, mamãe. Gente, ainda vamos acalmar ele. Daqui a pouco nós coloca, tá? Gente, ó como é a felinha é. Ele não deixa eu colocar o remédio. Ele não deixa eu colocar. Ó, tem que pegar ele no colo para colocar o front line. Entre o espelho e o pescoço, tá vendo? O anuco e o pescoço. Você coloca de três em três meses. Então, nossos pets, eles estão protegidos, né? E nós vamos fazer agora. O que tem que fazer agora? Vai fumando eles. Fazer agora e depois do front line, ó. Como falei, é até de um a dez quilos. Eles ficam protegidos durante três meses. E agora eles só vão tomar banho depois de quarenta e oito horas. Então, seus pets tem que estar sujos. Assim, não sujo. Estou falando assim de sujeira. Mas eles tem que estar sem tomar banho para colocar esse... A pepita que fala, né? Pelo menos quarenta e oito horas sem tomar banho. Daí só... Anteriores. É, depois só daqui dois dias vão tomar banho. O que acontece? Agora nós temos que higienizar a casinha deles. Vocês já viram a casinha deles? Nós vamos mostrar de novo para vocês. Higienizada para ver se não tem nenhum bichinho, um carrafato ou uma pulga, para que eles estão limpinhos e permaneçam assim limpinhos. Então, é isso aí. Nós daqui a pouco vamos mostrar a casinha deles já higienizada. O que é isso aí, seu rato? Você não tem o seu pote? Não tem o seu pote. O que é isso aí? Você já está com a canteinha. E não está nem aí. E o potinho deles está premié. Depois eu enchi o pote E ele tá aqui Rouba na ração do pote O danadinho Gente, olha isso Eu vi aqui na janela Uma pessoa Pra depois eu falar Que eu tô mentindo Que esse cara apronta Colocou a cara aqui na janela Aqui Tá vendo? É um garoto O garoto